Sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor recontra os que fazem males. Qual é aquele que vos fará mal, se fores zelosos do bem? Mas também, se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedi a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemo do vosso bom procedimento em Cristo. Glória a Deus! Então vimos aí a maneira cristã de viver. E aqui fala que, na maioria das vezes, elas vão ser vistos aí até como malfeitores, por aqueles que não entendem nada do Evangelho. Mas, eles vão acabar percebendo que estão blasfemando de Cristo, que estão falando mal de Cristo e do Evangelho, que é por inveja, ou porque eles não conhecem nada de Deus, ou porque eles não entendem as coisas de Deus. Então, eles blasfemam do Evangelho de Cristo, vendo o bom testemunho do crente, não conseguem enxergar que eles é que estão vivendo de maneira errada, e eles é que estão vivendo de maneira contrária à Palavra de Deus, eles que estão pecando o tempo todo, e ficam, então, acusando o crente, tentando de toda maneira arranjar um defeito no crente, ficam furiosos porque o crente não quer participar das mesmas coisas que eles participam, querem que os crentes falem de futebol, de novela, contem piadas, querem que os crentes participem de suas falcatruas, isso que eles querem. E aí, quando o crente não participa dessas coisas, ficam zangados, ficam irritados mesmo, furiosos mesmo. Estão todo o tempo querendo que o crente participe das mesmas coisas. E nós não podemos ser participantes das coisas do mundo. Nós não podemos, ao mesmo tempo, compartilhar uma vida cristã e uma vida mundana. Isso torna, então, o crente como uma pessoa, às vezes, pouco desejada. E isso é normal. E Pedro fala que nós, vivendo uma vida cristã, nós sofreremos por causa disso. Jesus também fala sobre isso. Paulo fala sobre isso. A palavra de Deus fala sobre isso. Nós estamos vivendo uma época em que os crentes querem agradar o mundo, querem participar das coisas do mundo. Querem imitar tudo que vem no mundo, querem imitar. mas nós não devemos ser assim. Nós imitamos Cristo e não o mundo. em Mateus 5, 13, 16 e 20, Lucas 14, 34, 35, 17, 20 e 21. Então, fala aí sobre o cristão como o sal da terra. Vamos ler aí, Mateus 5, 13, que diz o seguinte. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueio, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Depois, no versículo 20, diz. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribos e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Em Lucas 14, 34, diz. Bom no sal, mas se ele se degenerar, com o que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Lucas 17, 20, diz. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, nós vamos ver aí o cristão agora como sal da terra, luz do mundo. Não só o cristão deve ser diferente, mas o seu comportamento como cristão deve ser um referencial para a sociedade onde ele vive. Então, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de nos comportar, a nossa maneira dos negócios, a nossa maneira de nos vestir, tudo deve ser um exemplo para a sociedade onde nós vivemos. Então, os cristãos são o sal da terra e os dois valores que o sal tem são o sabor e o poder de preservar da corrupção. E o cristão e a igreja, portanto, devem ser, então, exemplos para o mundo e, ao mesmo tempo, militarem contra o mal e a corrupção na sociedade. Então, esse é o dever do cristão lutar contra essa corrupção, contra esse mal que existe na sociedade que nós, principalmente, estamos vivendo hoje. Ora, as igrejas mornas apagam o poder do Espírito Santo e deixam de resistir ao Espírito predominante do mundo. Elas serão lançadas, então, fora por Deus. Isso é uma advertência de Apocalipse 3.16. A igreja não pode participar desse sistema mundano que está aí. A igreja tem que sempre estar combatendo isso no poder e na unção do Espírito Santo, resistindo a esse Espírito aí predominante no mundo. Tais igrejas, então, serão destruídas, pisoteadas pelos homens. Isto é, os mornos serão destruídos pelos maus costumes e pelos baixos valores da sociedade ímpia. Então, tome cuidado para você não fazer parte dessa sociedade. Tome cuidado para você não fazer parte desta igreja que vai ter uma surpresa muito grande no dia do arrebatamento. Porque estavam participando das mesmas coisas do mundo. Em João 8.12, Jesus diz, Eu sou a luz do mundo. Então, Jesus é a luz verdadeira. Então, Ele remove as trevas e o engano, iluminando o caminho certo para Deus, que é a salvação. Todos que seguem Jesus são libertos das trevas do pecado, do mundo e de Satanás. Os que ainda andam nas trevas, não o seguem. Quem me segue? Jesus está dizendo, quem me segue, o que é isso? É um gerúndio contendo a ideia de seguir continuamente. Não para, não. Segue o tempo todo, Jesus. Então, Jesus, na realidade, disse, Seguir-me continuamente. Ele reconhecia somente o discipulado, então, perseverante. Persevera em segui-lo e obedecê-lo e imitá-lo. E é interessante ter uma historinha do sol e da caverna. Só para você entender aqui. Então, um dia, a caverna e o sol conversando. E a caverna disse, Ô, sol, vem até aqui para a gente conhecer. E o sol disse, Ô, caverna, vem aqui, eu também quero te conhecer. Então, combinaram um dia, a caverna, então, foi visitar o sol. Mas, quando a caverna chegou perto do sol, A caverna ficou toda clarinha por dentro. A caverna queria mostrar o sol como era lá dentro. Porque lá era bem escuro. Não teve jeito. Então, combinaram o outro dia. E o sol, agora, que foi visitar a caverna. Quando o sol chegou, a caverna, Lá também ficou tudo claro. E a caverna não pôde dizer para o sol como era o escuro. Então, assim também é o crente. O crente brilha. Ele é luz. Por onde quer que ele andar? Se ele estiver em um ambiente de trevas, ele ali será luz. Levará luz àquele lugar. E aquele lugar brilhará. Aquele lugar, a luz de Deus chegará àquele lugar. E clareará ali. Assim também, se as trevas vierem até o crente, eles conhecerão a luz de Deus. O brilho de Deus. A salvação de Deus. Então, onde o crente está? Ele leva a luz de Deus. Ele leva a presença de Deus. Olha, no sermão do monte, nós encontramos ali as regras básicas do reino de Deus, trazidas por Jesus Cristo. Então, a ética do sermão do monte e das demais partes do evangelho é tão elevada que nem mesmo a maioria dos cristãos a tem levado à prática. Vamos ver alguns exemplos aí dessa ética dos evangelhos e principalmente do monte onde Jesus fez aí o famoso sermão do monte. E você veja Mateus capítulo 5 sobre isso. Então, a justiça do cristão deve exceder a dos escribas e fariseus. Deve ser mais ainda. Lembre-se que os escribas e fariseus são chamados de hipócritas porque representavam e não eram verdadeiros seguidores de Deus. Quem somente olhar para uma mulher pensando em adulterar com ela já adulterou. Então, o cristão deve evitar isso de toda maneira. Olhar para uma mulher com a intenção má nos seus olhos a intenção de se prostituir com essa mulher já é adultero. Só a intenção. Então, o falar deve ser sim, sim, não, não. Que disso passa de procedência maligna. Então, o crente não deve ter aí as duas palavras. Ele sempre deve ter uma palavra. e ele não pode ao mesmo tempo